O que é isso? 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 Para! Subiu! 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 É isso daqui, até gente conhecida! Marais da Céu não tá funcionando, gente! É Marais do Céu mesmo! É Marais do Céu! Mas quem não sabe, vou contar um pouco da nossa história aqui rapidamente, a gente já morou aqui em Belo Horizonte. Eu moro em 10 vezes. Moramos aqui, descobrimos total a cena musical desse lugar maravilhoso. É uma das cidades que mais ensinou a gente na nossa história de vida. É BH, e pra gente, nós já cantamos com muito orgulho, nas plantas de alimentação aqui, nos shoppings. O Bahia Shopping, eu não sei se ainda existe. BH Shopping! Olha papai, nós estudamos no Coré de Arnaldo. Moramos com funcionários. Bebemos outra taxa, vamos cavar assim. Vemos lá de canto. Aqui é uma live mais privada, né gente? É com os vips. É. Já. Aprendi demais aqui com as palmas. Obrigado, Nélio. Muito bem. Muito legal. Muito legal. Além do sertanejo que é muito forte aqui em BH. Nós também gostamos de ter mais um aqui. É J.A.C.L.S. É Lisão! É Lisão! Rádio Maré. E fazemos, e fazemos pra chegar o sertanejo hoje, no Mineirão. Depois de tantos anos, a gente pisou a ter primeiramente uns 12 anos de idade. A toda a gente tá com 35 anos de histórias de filme. Gente, a gente tá no Mineirão. Quem eu fiquei sabendo que fez o show aqui foi B.O.C. Passado, viu? Maraiza C e Mayara C. E com certeza, essa é a vez mais especial de Mara e Marisa. Uma salva de palmas dessa noite para o negócio de BH. A todos os relogios de Leirão, em Minas Gerais. A todos envolvidos nesse evento morangueiro Com certeza vai ser uma noite nesse dia Que é o meu amigo de vocês Eu tô muito emocionada Eu tô muito emocionada Aí eu posso pedir, posso pedir Mas vocês vão relaxar Postam a mão com vocês hoje aqui Meu Deus do céu Vocês vão deixar no ar Dependendo da terceira música Quem conhece Moreno Moreno A gente sabe o que acontece quando a Mayara bebe Quem conhece o Mayara é duas coisas Ela não para de beber E não para de cantar Para de atrapalhar minha live, sai daqui A sapatão o Bertão vai atrapalhando Sai daqui Você vai ficar de paixão de mar É uma perda da família A gente sabe o que acontece quando a gente tem que ver 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 Hoje eu sou Gonçalo da Maraíza Porque a outra tá filmando a Mayara A Maraíza 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 Tante gente conhecida Naquele bloco ali, ó Gente, eu vou fazer lá pelo Instagram A internet da Maraíza perdeu A internet da Maraíza perdeu A do funcionário É muita humilhação É porque eu tô do lado de cá A Maiara tá do outro lado Fica difícil de filmar ela Vou fazer live pelo Instagram Maiara e Maraíza Mudei de ideia Maiara e Maraíza Uuuuh! Uuuuh! Maravilhosa! Uma mulher encoderada, Maravilhosa! Uuuuh! Um abraço, um abraço, um abraço! Um abraço, um abraço! Uuuuh! Um abraço, programa! Quanto a missa aqui agradecendo a Deus, esse momento incrível, e o mundo muito obrigado por tudo, mas obrigado por tudo... Uuuuh! Mas quem não sabe, vou mudar um pouco da nossa história aqui rapidamente aqui, e a gente já morou aqui em Belo Horizonte! Uuuuh-uuh! Moramos aqui, absorvemos total a cena musical Desse lugar maravilhoso É uma das cidades que mais ensinou a gente Na nossa história de vida É BH E pra gente Nós já contamos com muito orgulho Nas praças de alimentação aqui Dos shoppings O Bahia Shopping, não sei se ainda existe BH Shopping BH Shopping Nós estudamos no colégio Arnaldo Moramos nos funcionários Bebemos muita cachaça Nessa raça Nós demos aula de canto Aula de canto O Bahia Já aprendi demais aqui com as bandas E com a cena do pop rock Além do sertanejo que é muito forte aqui em BH Mas também das coisas que a mais ama aqui É Jota Quest É Miscão A glória E fazer aqui Fazer um festival sertanejo hoje No Mineirão Depois de tantos anos A gente pisou aqui a primeira vez A gente tinha uns 11 anos de idade A gente tá com 35 anos de história Carado de quinta E esse menino E aí Muma Para a senhora esse evento maravilhoso, com certeza vai ser uma noite nesse vencinho na vida de vocês eu tô muito emocionada eu tô emocionada eu posso pedir? vocês vão relaxar posso namorar com vocês aí Jaqueline meu Deus do céu vocês vão deixar uma era bebê na terceira música do show quem conhece o Maiara Marais aí sabe o que acontece quando a Maiara bebe quando a Maiara bebe quando a Maiara bebe duas coisas ela não para de beber e não para de cantar e não para de cantar você vai beber hoje mas você não vai cantar aquilo que você apronta não né o que? você não vai ficar beba só de nós vai 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 vão Música Amiga, senta na pedaça, subindo na mesa, virando garrafa Amiga, senta na pedaça, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, senta na pedaça, subindo na mesa, virando garrafa Tomou tequila, tomou cerveja, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, senta na pedaça, subindo na mesa, virando garrafa Pois pra sua sorte eu não deixei. Eu não deixei, eu não deixei, eu não deixei. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Tô preocupado com o que eu vou falar, quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, quem sabe antes de ter feito o que chamar de eu, eu chamo de sonha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, beija minha boca. Já que você não quer sair, como ruim da história, então fala aí. Minha culpa é nossa de se ter traído, de se ter mentido, de se ser oposta. Minha culpa é nossa de se ter traído, de se ter mentido, de se ser oposta. Minha culpa é nossa de se ter mentido, de se ter mentido, de se ter mentido, de se ter mentido, de se ter mentido. O que me convencei que alguém colocou Uma arma na sua cabeça e falou Beija na boca Já que você não quer sair Como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido, de terceiro posta Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido, de terceiro posta Já que você não quer sair Como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido, de terceiro posta Já que você não quer sair Como ruim da história, então fala aí De ser demitido, de terceiro posta Difícil aqui, né? Difícil, o North Fire Live, a gente liga o negócio A gente tem tanto orgulho de divulgar pelo país inteiro E hoje, graças a Deus a ser um sucesso nacional e bem nacional Desenho geral aqui, só deixa ele As mãos geram os celulares pra gente fazer um serviço bem bonito Joga pra cima, joga pra cima, vamos fazer o céu de estrelas bem bonito Vem, vem, vem Essa é a nossa nova música de trabalho que chama a culpa é nossa Eu vou com vocês também, cadê meu senhor? Pra gente registrar, ficar sempre no nosso leão, no nosso coração Aqui no seu leão, na nossa essência, na nossa identidade Galera lá de cima dos camarotes aqui da arena Tô vendo vocês, todo mundo preparado? Já vem na tela dos celulares lá em cima, assim Vem, 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 vem Jogar pra um lado, pro outro, pro outro Pra um lado, vem, 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 vem Já que cê não quer sair Como muita história, então fala aí E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ter um mostra E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ter um mostra Já que cê não quer sair Como muita história, então mente aí E a culpa é nossa A culpa é toda de vocês, milha Ai, meu celular tá derretendo mesmo O Chifre vem, o Chifre vem O Chifre vem, o Chifre vem Diretamente do primeiro mundo Cantando o mundo, cantando o Brasil E tá bravo O Chifre chegou Sabe aquele dia que eu pedi pra você Ina embora Na casa do seu amigo E você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu assisti o Netflix Sem poder E fiz até um jantarzinho Pra impressionar você Pois você não veio E você só quer rolê E fica só na bebedeira Pra se aparecer Eu tirei até altas horas E a arma de você Você queria o quê? Eu não sei Trairia 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 E o quê? E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca No ovo Trairia Trairia E o quê? E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca No ovo Ele vai ver o seu parecer Eu tô com medo Eu tô com medo Eu assinei o Netflix Sem poder E fiz até um jantarzinho Pra impressionar você Pois você não veio Você só quer rolê E fica só na bebedeira Pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E na parte de você Você queria ser sucesso Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca No ovo Trairia 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 E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca No ovo Trairia 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 De novo Você queria ser sucesso Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca No ovo Roa Ant산�ora Ch место Feito Teito hh Tessa Pقدam Tessa Que C C Que Só Vou Dê Você me pergunta por que estou assim Com os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividida entre amor e a paixão Coração batida, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou botar tudo pra você Vou botar tudo pra você Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir a se encontrar Que é contigo meu lugar Me perdoa o seu amor Paixão é só obsessão O fim que sobra o coração Que perde o verdadeiro amor Coração calma do fim se acordou Meu Deus, é a mostra que é do inferno Coração batida, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Eu não vou mais te esconder Vou botar tudo pra você Vou botar tudo pra você Vou botar tudo pra você Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa o meu favor Paixão é só obsessão No fim que sobra o coração Me perdoa o seu amor Você Coração tava dormindo e acordou Mas a sujeita A gente brinde ao solteiro do Brasil A gente brinde ao solteiro do Brasil A gente brinde ao solteiro do Brasil Agora dói hein Para isso eu te amo Gente, tchau, minha bateria tá tapando Depois eu volto Tá tentando Tu tá preocupado com o que eu vou falar Mas eu não me perdoa o motivo Da gente larga Se isso te incomoda Semデis A gente te detém Me chama cliente Deixa o som de solta Vou dar um pouco pra mim, vou tomar um pouco Pra não passar a vez Não pode ser um descair Quando você é forte, eu não vou parar de me ajudar Você vê traído, você vê mentir Você vê mentir, você vê mentir Você vê mentir, você vê mentir Você vê mentir, você vê mentir Tá acabando bem, sofrendo, né? Não pode ser um descair Quando você é forte, eu não vou parar de me ajudar E a culpa é nossa Você vê traído, você vê mentir Você vê mentir, 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 você vê mentir Já que você não quer sair Quando curta a história Então fala aí E a culpa é nossa Você vê mentir Você vê mentir Já que você não quer sair Você vê mentir Você vê mentir E a culpa é nossa 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 Eu vou com vocês também Cadê o meu celular? Pra gente registrar E a culpa é nossa A gente está sempre na nossa melhora, na nossa correção, na nossa equipe, na nossa identidade! Galera lá de cima dos camarotes, aqui da arena, estou vendo vocês, todo mundo preparado? Joga na tela dos celulares lá em cima, assim, vem, 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 vem! Joga para um lado, para o outro, para um lado e o refrão, bem alto assim, ó! Já que você não pensa aí, quando o mundo é história, não sai! Minha culpa é rosa, não sai! De ser bemzinho, de ser bem-vamosa! Minha culpa é rosa, de ser bem-vamosa! De ser bem-vamosa! Já que você não pensa aí, quando o mundo é história, não sai! A culpa é toda de vocês, liberais! 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 A culpa é toda de vocês! A culpa é toda de vocês, liberais! 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 Eita, como sofre! Aquela linda não sofre não, gente. Ela faz sofrer. Cuidado. Liberou a tua cor. Paixão é só decisão. Com fim quem sofre ao coração. E perde o verdadeiro amor. O que é a sua cara? 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 Um brinque aos solteiros do Brasil! Um brinque aos solteiros do Brasil! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Um brinque aos solteiros do Brasil! Eeeeeee! Pega! Aça aí, Sontão! Então tá, né? Quando você chega perto Eu me desvazerro Sem fazer esforço Tira minha roupa com o vó Me deixa voltar com seus olhos Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quero você do jeito que quiser Vem, sem segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tirou, pai Quero você do jeito que quiser Vem, sem segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Só você sabe como a gente faz Só você sabe como a gente faz Seja que é ruim Eu cheiraria a fé em mim Se você chega perto Se você chega perto Eu fico com a terra Sem fazer esforço Tira minha roupa com quem Me deixa voltar com seus olhos Eu não sei, não sei, não exidei Esse amor da rua, o que eu quero fazer o refém Quero você fazer o que quiser Esse segredo é o seu, sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira mais Quero você dizer o que quiser Esse segredo é o seu, sua mulher Só você sabe como a gente faz O irmão do nosso é o que eu quero fazer o que eu quero fazer O irmão do nosso é o que eu quero fazer o que eu quero fazer Eu sei que você faz parte Sim, maravilhoso Tá, cara Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí